É com muita alegria que eu trago para você um grande herói da minha geração, talvez da sua geração, um cara que fez muito para o nosso país, Gustavo Borges. Provavelmente você vai lembrar do Gustavo como um grande campeão, mas o ouro olímpico não rolou. O ouro olímpico não rolou, vieram duas pratas e dois bronzes. Depende do que você quer dizer com um campeão. Se for campeão em si, campeão olímpico não, porque eu não fui em primeiro lugar, mas a palavra campeã é muito mal utilizada no nosso dia a dia, porque as pessoas acham que campeão é só aquela pessoa que chega em primeiro lugar e não a pessoa que se dedica, que faz o seu trabalho e que chega no seu máximo, no seu melhor, no seu dia a dia. Então se olhar para o ponto de vista de cada vez que eu entrei em uma piscina, que eu me dediquei, que eu fiz um trabalho, eu me senti certamente um campeão, seja ele com 50º lugar, 12º, que foi o meu último resultado olímpico, o segundo de 92, 96, assim como os bronzes que eu tive, as medalhas pan-americanas e tudo mais. Eu faço questão de dizer que é o meu herói, um dos meus heróis, porque nós fomos contemporâneos, o Gustavo Cerbasi nadando com o Gustavo Borges não foi algo tão frequente, porque o índice técnico era diferente, o Gustavo... A prova era diferente, eu nadava mais costas. Mas eu também nadei os 50 livres e nós nadamos na mesma bateria, é que não parece, mas o Gustavo é mais velho que eu. Muito mais velho, é tipo um ano. Um ano e meio, quase dois anos, mas enfim, mas nas poucas provas que fizemos juntos, eu não posso dizer que eu nadei ao lado do Gustavo Borges, porque eu sempre estive atrás, mas isso é outra história. A questão é que estamos aqui falando de um profissional que se tiver que carregar a bandeira do Brasil, será lembrado como alguém que fez história, alguém que deu muitas alegrias, que fez chorar, que emocionou muita gente nas competições internacionais, num esporte que foi o meu esporte, por isso estou feliz de estar aqui, mas um profissional que tem muito a dizer também sobre planejamento. Afinal, estamos falando do esporte que, independentemente de qual seja, é uma atividade que normalmente tem uma aposentadoria precoce. Por melhor que seja o planejamento de um atleta, por mais que ele se dedique, o atleta sabe que haverá o momento da parada. E sendo um esporte que, tradicionalmente, não gera rendimentos surpreendentes, é mais difícil ainda contar com uma aposentadoria generosa. Se, de repente, o filho de alguém que entra para o futebol, há uma grande expectativa de que ele entre naquela estatística do 1%, 2% dos atletas, que é um número muito grande, que serão bem remunerados, que terão uma boa aposentadoria. Se meu filho entrar para a natação, eu não vou ter a expectativa de que ele vai se aposentar com rendimento abundante, por melhor que seja o desempenho, que tenha patrocinadores, que tenha, enfim, todo tipo de suporte. A questão é que, por mais sucesso que você tenha tido, exposição na televisão, exposição nas grandes competições, você sabia que um dia você iria se aposentar. Você, certamente, tomou alguns cuidados para esse processo acontecer de forma mais natural. Hoje, nós estamos diante de um empresário que tem uma metodologia, a metodologia Gustavo Borges, presente em quantas escolas? São 400 unidades. Entre escolas e academias. Isso, escolas, academias, clubes. Reconhecidamente, uma metodologia de sucesso, admirada por quem o contrata. Agora, entre o atleta, o Gustavo Borges patrocinado, e o empresário Gustavo Borges, sócio da metodologia Gustavo Borges, que certamente tem o seu faturamento, seu resultado, vai ver disso por muito tempo, houve uma transição. Eu acho que essa transição veio carregada de dúvidas, porque, em um certo momento, você estava na escola, você percebeu que era um grande atleta, teve que abdicar, talvez, de um ritmo e dedicação escolar para pensar no esporte. E aí, como planejar? Se você não sabe se segue ou não segue a faculdade, se segue ou não segue aquela carreira, quando vai parar? De repente, o auge é chegar em uma olimpíada, você repetiu esse ciclo mais quatro vezes. Como foi esse planejamento para a parada? Você fez um comentário interessante, que é, quando você entra para a natação, acho que o mais garantido é que você aprenda a nadar. Isso é bastante garantido para as pessoas. É muito pela sobrevivência. Então, aprende a sobrevivência, aprende a nada, porque ganhar dinheiro realmente não é uma característica, não é muito comum você ganhar muito dinheiro com a natação, apesar de ter atletas profissionais, medalhistas, que conseguem um bom rendimento e até uma vida muito boa fazendo a parte de esporte de alto rendimento dentro da natação. Mas a questão do planejamento que você mencionou, é fundamental para qualquer transição, de qualquer etapa das nossas vidas. Na natação, muito curioso que você se aposenta muito jovem, em termos de idade para mercado, mas muito velho para o esporte. Então, eu aposentei com 31 anos de idade e você aposentou com 22, a gente estava conversando, parou de nadar os 22. É gigante a diferença de 22 anos para 31 anos no esporte, na nossa característica. Mas quando eu era muito jovem, eu não pensava muito quando eu ia parar ou qual era o momento certo para isso, ou aquilo, porque quando eu iniciei, a nossa geração se aposentava muito cedo. Então, era o seguinte, ou antes do vestibular, 16, 17, 18 anos, ou depois da faculdade, porque também precisa trabalhar para ter seus rendimentos ali. A nossa geração acabou tendo uma questão profissional um pouco mais estruturada e isso ajudou a prolongar um pouquinho. Então, a gente viu o Gary Hall Jr. ganhando medalha com 29, 30 anos, a gente viu agora o Anthony Irving na prova de 50 também, com 35, 36, ganhando uma medalha. Então, os atletas ficaram um pouco mais longevos. Num primeiro momento, na questão do planejamento, tanto de treino, do que fazer, era muito mais uma coisa que os treinadores faziam, mas na hora que você fica um pouco mais velho, você se preocupa com as duas coisas. Com o planejamento de treinamento para o seu resultado, então, você com mais capacidade, você tem interferência maior naquilo que você faz. E o segundo, que você tem uma interferência na sua vida. Então, como eu vou planejar o próximo ciclo de vida? Se eu vou fazer ele em conjunto, junto com a atividade física, que isso pode ter um custo gigante em termos técnicos de resultado, ou se eu vou esperar aquele ciclo se encerrar e planejar depois que isso acontecer. Já ter uma ideia do que vai acontecer nesse próximo ciclo e fazer um trabalho. Então, pode ser educação, pode ser de investimento, pode ser de negócios próprios, procurar emprego, seja lá qual for o objetivo. Mas, no meu caso, a transição aconteceu de 2000 para 2004. Em 1996, se você me perguntasse se eu chegaria a 2000, eu falaria que não, porque em 23 eu era quase um velho. O pessoal era mais ou menos assim, tinha uns de 23, 24, 25, ninguém de 30 anos, pouquíssimas pessoas, mas quando eu cheguei na Olimpíada de 2000, eu estava com 27 anos, ganhando medalha olímpica no revezamento, eu pensei, e agora? Vou fazer o que? Se eu era velho com 23, imagina com 27, só que a minha geração veio junto. Aí eu falei assim, bom, de repente eu posso ficar mais 4 anos e fazer uma transição diferente e começar um outro ciclo aqui. E o que você chama de transição? O que aconteceu nesse período de 4 anos, antes de você efetivamente parar de competir? Quais foram os cuidados que você teve com a sua rotina? O que mudou na dedicação ao esporte? E o que você acrescentou nesse processo de transição? Eu sempre tive uma formação dentro de casa, meu pai é empreendedor, formado em economia, trabalhou em empresa, eu sempre fui muito bom e gostava muito de negócios, de trabalhar com isso, então eu sempre tive uma visão muito boa da área de administração e empreendedorismo. Estudei economia na faculdade, que deu uma visão também em relação a isso, fiz várias aulas na escola de administração, então essa formação, essa base sempre me deu uma visão meio que voltada para negócio. A escolha de economia foi pelo seu pai? Foi já pensando em estruturar negócios? Foi porque você era bom de exatas? Por que você entrou em economia? É uma história minha, eu posso falar aqui? Pode falar. Eu queria ter feito administração, mas estava muito difícil para entrar na escola de administração na Universidade de Michigan e o mais próximo de administração que eu tinha era economia, que era uma universidade dificílima e hoje meu filho está na Universidade de Michigan, está batendo os meus recordes e está na escola de administração, ou seja, não sou nem o mais rápido em casa e nem o mais inteligente, acabou tudo. Não tem que ter vergonha, porque eu quando decidi sair da engenharia para administração, eu queria administração de empresas, mas o curso que não era pago, que tinha bolsa, era administração pública que por acaso não tinha finanças e a gente acaba se moldando aos recursos que a gente tem. Mas brincadeiras à parte, a educação nos Estados Unidos te dá uma possibilidade de você estudar economia e pegar aulas em qualquer outra atividade, não pegar aulas de psicologia, de filosofia e aulas dentro da escola de administração, mas sempre gostei disso. E teoricamente assim, e mesmo na prática, a economia é um pouco mais complexa do que a administração, então eu sempre tive facilidade e vocação para isso e a administração me trouxe um conhecimento de vida, de trabalho um pouco mais prático do que foi o estudo na economia. Mas voltando ao assunto de como foi essa transição desses quatro anos e essa transição, a economia e a administração ajudou muito nisso, porque eu queria empreender, então eu sempre estudei, não só na época da faculdade, mas também hoje para trabalhar a questão de educação dentro dos negócios com o meu time, buscando informação, lendo livro, isso nunca acaba. E durante aquele período, foi um período muito duro de decisão, porque você faz aquilo que você ama, que você gosta, que você sabe fazer, por mais que você tenha estudado, se preparado, e você precisa fazer uma outra coisa que você não sabe muito bem, se vai dar certo, se você vai ter o mesmo sucesso. A questão de segurança é muito grande, então imagina o seguinte, você vai lá e ganha uma medalha olímpica, pessoal bate palma, você tem um reconhecimento, de repente você fala o seguinte, agora eu vou empreender, e será que esse negócio vai dar certo? Será que eu estou construindo aqui, o investimento vai ter resultado? Será que se eu for trabalhar em uma empresa, eu vou ter a tranquilidade e a capacidade, a competência que eu tenho, como eu fui dentro das piscinas? E esse é o lado mais de insegurança e de questionamento em relação ao caminho. Todo novo empreendedor vai ter, todo mundo que decide empreender por oportunidade ou por necessidade, vai ter o medo ao seu lado, a insegurança de estar postando todas as fichas e poder não dar certo, de não saber lidar com aquilo, de não saber lidar com alguma funcionalidade específica, a não ser lidar ou com pessoas, ou com marketing, ou com controles. No momento que você fazia o seu aprendizado em economia, os desdobramentos das várias disciplinas, você já tinha algum conforto financeiro, porque o sucesso do esporte é um patrocínio, uma publicidade, já te dava uma certa previsibilidade, mas naquele momento você imaginava que iria montar uma metodologia, que iria ter um negócio ligado à natação? Eu não sabia muito bem qual que ia ser o caminho, mas no período da transição de 2000 a 2004, eu investi em bares, fui sócio de bar, de restaurante, eu fui sócio de academias... Convidado por pessoas que eram do meio? Convidado por pessoas, por amigos, acabou acontecendo, mas foi uma experiência boa porque eu fiz grandes amigos nesse meio, mas não era algo que estava no meu DNA de ser dono de bar ou dono de um restaurante. E quando eu fui para o lado de academias, abri a primeira unidade em 2002, bem nessa transição, e depois a segunda em 2004, a metodologia só nasceu em 2005, aí eu me encontrei. Então, eu gostava de trabalhar com atividade física, com bem-estar, de fazer com que as pessoas vivessem mais, vivessem melhor, com natação, natação infantil, que é o nosso DNA, educar por meio da natação. Então, tudo isso meio que foi compondo de uma forma que foi legal, que foi gostoso fazer. Então, quando você empreende em algo que você gosta, é lógico que a questão financeira é fundamental para isso, porque eu quero continuar viajando, quero fazer minhas coisas, quero comprar carro, quero viver como qualquer pessoa. Fazer aquilo que você gosta traz uma característica diferente. Então, todos os valores, tudo aquilo que eu aprendi dentro do esporte, eu fico imaginando, me dediquei tanto, tantas horas a uma atividade, se eu me dedicar ao mesmo número de horas e me preparar para isso, porque eu não fui campeão pan-americano, eu não fui medalhista olímpico da noite para o dia. Foram anos e anos de treinamento e a carga horária, você foi atleta? Escolhas, ir para os Estados Unidos, eu acredito que envolveram... Escolhas, decisões, número de horas de trabalho, a disciplina, a dedicação, todas essas palavras bonitas que a gente utiliza para qualquer coisa, desde na área de inteligência financeira ou na área esportiva, ou na área empreendedorismo, são as mesmas palavras que estão dispostas, estão todas no nosso dicionário e é só a gente somá-las, de repente, quantidade mais ou menos de uma ou outra, a gente tem o nosso trabalho já mais ou menos delineado ali. É só ir lá e fazer. Então, na hora que eu coloco isso em perspectiva, fica até um pouco mais tranquilo, porque você fala, se eu me dedicar tanto a alguma coisa durante tantas horas e eu gostar daquilo, no mínimo eu vou ser mais ou menos bom naquilo, e aí vai ser legal. Acho que tem uma reflexão importante, que você tentou um caminho um pouco mais convencional, tipo, minha carreira acabou e vamos pensar em empreender ou ser sócio de um negócio, acho que até a sociedade em restaurante e em bares tinha um pouco a ver com a sua imagem também. Sim, no começo muito a ver com a imagem, hoje também tem a ver com a imagem, mas naquele momento eu estava no bar e chega o vizinho do bar e fala, não acredito, você é medalhista, sócio de bar. Nossa, eu caí meio de paraquedas nesse bar, desculpa para a senhora e tal, mas muito da imagem, hoje também tem a imagem muito enraigada nos negócios, então você tem metodologia Gustavo Borges, então você tem aquele negócio de estar presente, porém o conteúdo e o que você entrega, ele é muito mais valioso que qualquer outra coisa. Lógico que credibilidade e reputação de marca, isso é ótimo, você tem uma marca, você tem os seus cursos, tem a consultoria, mas se você não faz a sua entrega, fala assim, pô, mais um que está tentando alguma coisa ali. Na hora que você tem a sua reputação, a sua imagem, construída de qualquer que seja a forma e você não tem conteúdo e você não tem as entregas que vai resolver a vida de alguém de uma maneira sistêmica, aí você começa a se preocupar com aquilo, então tem que ter qualidade, tem que ter conteúdo. Nós estamos falando de imagem, mas a palavra certa a ser utilizada aqui é reputação, tem muitas carreiras que a pessoa lamenta porque ela é um profissional autônomo, um profissional liberal, um médico, um terapeuta, que fala, meu trabalho depende da minha mão, da minha capacidade, o dentista vai falar da minha coluna e que eu não vou saber quando diminuir o ritmo, porque se eu diminuir, cai o faturamento. Na verdade, não é bem isso. Você com a sua reputação, com a imagem construída, sabendo delegar algumas funções, você com base nessa reputação, você continua trazendo os clientes e com base no bom serviço, na boa entrega, você pode expandir isso. É interessante perceber que três dias atrás, a gente tinha marcado esse nosso papo aqui, eu conversei com um dono de academia que usa a metodologia Gustavo Borges e falei, poxa, que bacana, não sabia. Meus filhos estudam em uma escola que tem a metodologia Gustavo Borges, então eu já conheci a metodologia, mas ouvir o depoimento de um dono de academia foi interessante, ele falou, é muito bom contar com a metodologia, não só pela metodologia, porque qualquer professor de natação pode desenvolver uma metodologia, mas quando o pai sabe que é uma metodologia que tem o aval crivo de um atleta olímpico, que tem toda uma responsabilidade e aquilo dá uma confiança. Tem até o medo, às vezes, de uma metodologia errada, de não saber se está exagerando no esforço da criança, a gente sabe o quanto isso pode fazer mal, espanar o atleta muito cedo. Então, no fundo, isso acaba trazendo credibilidade que vai gerar negócio para quem contrata e você encontrou uma forma de padronizar o seu serviço que ao invés de ser prestado individualmente, você dá a escala franqueando a sua metodologia em 400 escolas. Isso é um grande negócio, isso é um grande modelo para a aposentadoria, a gente torce para que continue crescendo e fazendo valer a sua reputação, sua imagem e para aqueles que não estão encontrando um rumo na carreira, uma reflexão importante é sobre saber explorar o que você tem de melhor, que pode ser a reputação, pode ser o seu conhecimento, o conhecimento da dor no processo de uma carreira, de um atleta ou de quem quer simplesmente nadar, mas nadar dentro de um conhecimento técnico suficiente, não mais do que o necessário para, de repente, ter os quatro estilos e poder competir, se sentir à vontade. Essa tranquilidade toda foi desenvolvida pelo Gustavo Borges, você se associou com profissionais que te ajudaram a montar isso, você investiu no negócio e outras pessoas compuseram a metodologia, qual foi o segredo da metodologia? Não precisa colocar o segredo industrial, mas enfim, quando você percebeu que tinha um negócio que ganharia escala? O segredo industrial é público, qualquer pessoa que vier aqui, a gente conta o nosso segredo, que é que a gente trabalha através de pessoas, então eu tenho sócios, a academia foi o embrião da metodologia, a academia Gustavo Borges em Curitiba, a própria academia, então os sócios que eu tive e as pessoas que eu fui encontrando ao longo do tempo e das pessoas para compor esse organograma ou compor esse acaboço de conhecimento ou de informação foi essencial para que isso acontecesse. Então assim, eu fui atleta, tenho uma visão de empreendedora, de empresário, de trabalho, me comunico bem com as pessoas, acho que é uma qualidade que eu tenho, de me conectar bem com as pessoas que estão ao meu redor e talvez essa variável pode ter me aproximado a ótimas pessoas do time, das pessoas que constroem todos os dias esse negócio, não só aqui, mas nas academias. Porque quando você, lógico que você pode ter uma visão, você pode ter uma visão estratégica ou querer chegar a algum lugar, mas quem leva o teu negócio é o time que você monta e tem vezes que a gente senta nessa mesma mesa que minha voz não é atendida, eu sou voto vencido e eu tenho que acreditar no meu time para isso, eu tenho que ter a minha reflexão, eu tenho que ter o consenso e tenho que ter essa conversa. Então assim, a formatação, desde os sócios, das pessoas que são diferentes, que estão aqui dentro, fazem toda a diferença, a combinação das pessoas que contribuem, se a gente tivesse todo mundo igual, pensando igual aqui dentro, ia ser um desastre, a gente não ia conseguir chegar a lugar nenhum. Então a discussão consciente, o desenvolvimento de alguma coisa que tem um propósito, que sabe que faz sentido para todo mundo, uma visão legal de querer entregar, de querer fazer o bem, de querer ser reconhecido e fazer em alguma coisa, elas são alguns dos quesitos que são fundamentais para que a gente tenha sucesso. Lógico que a questão financeira é importante, porque a empresa nasce para dar lucro, é a natureza de qualquer empresa é dar lucro, mesmo as ONGs, as instituições, o lucro você reinveste na própria empresa, então ela tem também uma finalidade parecida, porém com conceito diferente. Então a gente tem uma empresa que dá lucro, uma empresa que gera riqueza, gera benefícios para o nosso cliente e que tem uma equipe aqui de alto desempenho, comprometida com tudo aquilo que a gente faz. Você saberia dizer quais são os lucros não financeiros do esporte? O que você colheu do esporte, que não se traduz em números, e que faria valer a pena? Por que um jovem tem que seguir no esporte, mesmo vislumbrando talvez não colher resultados? Então eu vou te responder de uma forma que é a seguinte, é o que eu sou grato ao esporte, que talvez se eu falar assim, eu sou grato ao esporte por uma série de razões que eu vou te dar aqui agora, talvez isso você pode entender como lucratividade de uma empresa, que acho que é a mesma relação, porque quando você é grato a alguma coisa, é que realmente aquilo que você fez valeu a pena. Então eu sou grato aos valores do esporte, tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que o esporte trouxe para a minha vida, de todas as palavras que a gente já mencionou algumas delas aqui, excelência, o trabalho em equipe, o time, a cooperação, a dedicação, a disciplina, a rotina, as perspectivas de futuro. Então tudo que o esporte me ensinou, eu sou muito grato por isso. Sou grato às pessoas que eu encontrei por conta do esporte, que vai desde sócios, amigos, companheiros, você, que o esporte nos conecta de uma forma muito forte e o esporte faz isso, o esporte transforma a vida das pessoas. Vou contar os colegas do tempo de natação trabalhando com você aqui. Você veio abraçando todo mundo. Sou grato à minha família, casei com uma nadadora. Então se você pegar só desses três aspectos, grato pelos amigos, pelas pessoas, grato pela família, pela conexão que teve e grato pelos valores do esporte, já é uma lucratividade, algo que você não consegue mensurar ou consegue mensurar de uma maneira mais subjetiva, que é incrível. O Olimpismo fala de três valores, que é a excelência, é o respeito e a amizade. Então você tem isso em 100% do tempo que você está envolvido com o esporte. E dá para a gente levar isso para a educação, dá para a gente levar isso para todos os lados. A gente sabe que a educação move montanhas. Agora a gente, às vezes, tende a acreditar a educação somente à escola, a gente esquece que grande parte da educação é dentro de casa, uma parte importante é na escola e aquilo que a escola não supre, por exemplo, o esporte pode suprir. Eu tenho os mesmos sentimentos que você. Eu acredito que muitos dos comportamentos que eu tenho, incluindo a disciplina, vem do esporte, nós nadamos. Minha melhor prova foi sem costas, eu competi os 50 livres, por que eu treino um ano inteiro para tentar baixar 20 centésimos depois de 12 meses de treinamento? Pegando esse ponto seu do centésimo de segundo da evolução, de 92 para 96, eu melhorei 4 décimos de segundo. 4 décimos, é isso aqui. Você pega 4 décimos de segundo, não é nada. E, ao mesmo tempo, é o resultado de uma medalha olímpica, é o resultado de uma evolução do lugar comum para o topo do pódio, de você fazer o índice e eu ficar em casa. Então, é muito pouco e, ao mesmo tempo, ele é gigante, essa evolução. Então, isso é um grande... Resumir aqui as reflexões que, de repente, você não está feliz com a sua carreira, ou, de repente, você está feliz, mas está próximo da aposentadoria. Um pensamento importante é não encarar a aposentadoria como o fim da carreira. O fim de um atleta poderia ser, talvez, um momento de frustração, de depressão e, não, você pode fazer da sua expertise, da sua bagagem, da sua reputação, o seu negócio. Você, de repente, feliz ou não com a sua carreira, pode fazer das suas paixões o seu negócio também. Se não sabe exatamente quais são as suas paixões, fica uma dica importante. Começa a praticar um esporte. Se não for pelo esporte, nesse momento de descontração de cuidado pessoal, é muito provável que a pessoa se descubra. Não é, Nelson? Dica maravilhosa. O esporte é transformador. Eu encontro com pessoas na rua que falam que comecei a nadar por sua causa, por conta daquela medalha. Então, se uma pessoa de 70, 80 anos começou a nadar com 50, 60, não sabia nadar em nada. Então, o esporte faz com que a gente viva mais e viva melhor. Muito bom ter essas reflexões. Gustavo, uma honra estar com você, do seu lado, fora das piscinas. Tive a honra de acompanhar de perto também nos bastidores das competições. Acho que a gente passou um recado muito importante para todos aqueles que estão ansiosos, talvez com a aposentadoria, entendendo que ali é o fim, quando pode ser o começo da melhor fase. Que seja uma fase duradoura e de muito resultado para você. Muito obrigado pelo convite. Valeu, gente. Obrigado. 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 Obrigado.